Aô meus amigos de São Bento, Tocantins, separa os 300 real que nós vamos no cabalhão da mocinha. Breno, CDs, ou moral de Riacho Fundo. Que tu é pra mandado, segura! Eu vim seguindo seu olhar, em cada rua que passei, em cada esquina eu parei, tentei te encontrar. Em cada rosto eu quis te ver, eu quis fugir da solidão, mas esse vazio no coração, me diz que não vai dar. Onde você anda, que eu não consigo achar o seu caminho, ficar aqui sozinho sem você, me dá uma vontade de morrer. Eu estou perdido, não sei que dia é hoje da semana, mas sei que pra quem ama qualquer dia, é bom pra se amar. Amar, preciso te encontrar. Segura aí, ó, quem tiver sofrendo se vira, mas o armazinho tem que cantar, viu? Madalena, o cheiro Madalena, nunca esqueci de você. Breno, CDs, ou moral de Riacho Fundo. Onde você anda, que eu não consigo achar o seu caminho, ficar aqui sozinho. Sem você, sem você, me dá uma vontade de morrer. Eu estou perdido, não sei que dia é hoje da semana, mas sei que pra quem ama qualquer dia, é bom pra se amar. Amar, amar. Amar, onde você anda, que eu não consigo achar o seu caminho, ficar aqui sozinho. Eu estou perdido, não sei que dia é hoje da semana, mas sei que pra quem ama qualquer dia, é bom pra se amar. Preciso te encontrar. Preciso te encontrar. Segura meus amigos de todo o Brasil, arroba Evonei Fernandes, no Instagram, tá no grale. Preciso te encontrar. Prenos, CDs, ou moral de Riacho Fundo. Sei que é para me matar, teu olhar, teu olhar. Lindo como a cor do mar, cor do mar, desejar. Deusa sereia do mar, me chama, que eu vou. Pra me dar o teu amor, pra que eu possa ser feliz. Na verdade eu nem sei quantas vezes tenho que ficar. Flutuando pelo céu, louco de amor até. Num castelo de areia, na quebrada da maré. Eu, 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 digno. Eu, eu, digno. Eu, eu, digno. 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 Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar O quê? Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Iô, iô, digno Iô, iô, digno Chama que tá no grale Arroba Evone Fernandes no Instagram A melhor seresta do mundo é comigo Prenos CDs O Moral de Riacho Fundo Eita rapaz Essa aqui só lembra de uma mulher Que eu tive Eu tive oito filhos mais ela E ela me largou sem ver Sem pra que carregou o menino Ô bicho ruim é mulher Judi odeio demais, demais, demais Ainda não Prenos CDs O Moral de Riacho Fundo E Holanda Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Garçom, hoje, choro de ciúmes Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Que hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Ê, rapaz Acaba só o primeiro, viu? Por causa de mulher, rapaz Prenos CDs O Moral de Riacho Fundo Mesmo assim, falando tudo isso Ela não me quis Vê se pode um negócio desse Toda vida eu fui dando bem dela Pensar que não Ela arrumou uma barroca dela Uma barroca garimpeira que eu tinha Botou a roupa dela e foi embora Até a rei de mim Ela levou o menino com tudo Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúmes Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Que hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Garçom, amigo Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Traga mais uma garrafa Que hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Outro homem te abraçar Um abraço especial Para todos os piões Prenos O moral de viagem Falo isso que eu já fui Ainda hoje eu sou Eu sou assim Eu nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro e nem prata Mas o meu maior tesouro Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Prenos, CDs O moral de Riacho Fundo Quero aqui deixar meu abraço Todo especial para o meu querido estado do Tocantins Tenha das águas Da natureza Te amo, Tocantins Palavras vale menos que um olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Um abraço a todos os jogadores de sinuca, barai e dominó do Brasil Prenos CDs O moral de Riacho Fundo Prenos CDs O moral de Riacho Fundo Segura, formazinha Em todos os botecos do Brasil E nos cabalé também Não sei o que faço A minha vida é uma luta sem fim Me sinto no espaço O tempo todo à procura de mim Há dias na vida Que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que em outro mundo tudo vai resolver Não sei o que faço Se volto agora eu continuo a seguir Eu sinto o cansaço E já não sei se vale a pena insistir Há dias na vida Que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que em outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada Já me perdi na estrada Já não procuro carinho Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Prenos CDs O moral de Riacho Fundo Há dias na vida Que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que em outro mundo tudo vai resolver Que em outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada Já me perdi na estrada Já não procuro carinho Já não procuro carinho Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Segura meu amigo DG O homem mais restaurado da região do Pico do Papagaio no Tocantins Prenos CDs O moral de Riacho Fundo Ei rapaz Falmazem seus teclados em breve Em todo o país Prenos CDs O moral de Riacho Fundo Essa aqui é a fonte O telefone é fácil de dizer adeus O telefone não pode olhar nos olhos teus O telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é bobagem E ainda por cima esqueceu que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil a ser tão dura A ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe mas vou desligar Desse jeito eu não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Prenos CDs O moral de Riacho Fundo Tem época que eu passava o dia todinho Debaixo de um pé de manga Com a camisa no ombro Apostando Jogando baralho apostado E ganhava tudo dos outros Por telefone Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil a ser tão dura A ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Prenos CDs O moral de Riacho Fundo Prenos CDs O moral de Riacho Fundo O armazinho é raiz por isso que eu vou cantar aqui pra você agora Segura Em breve em todos os cabaré do Brasil e Boteco Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou Você jamais me perguntou De onde venho nem pra onde vou De onde eu venho não importa Pois já passou O que importa é saber O que importa é saber Para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como abrigo Traz o que é seu Traz o que é seu e vem morar comigo Amigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha que é sua Vem morar Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Prêmios O moral de Riachos Fundo Pra gostar de moagem é pião Nunca vi deste jeito Eu falo isso porque eu também erra fui pião Então hoje eu sou Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo, doce meiga senhorita Vem morar comigo, oh, oh Vem morar comigo, doce meiga senhorita Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar mais um armazinho, mulher Aqui não falta nada pra você, só tem amor Diretamente de São Bento do Tocantins Para todo o Brasil Segura que essa batada é seprenos CDs, o moral de Riacho Fundo Segura meu filho, arroba Evonei Fernandes no Instagram Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som tapado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, tá pra nascer um maloqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero Quem sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraça num conversível Segura a minha mão Até o radar tirou uma foto Se nós tivesse de moto não pegava não Na minha série ninguém pega não E hoje nós bota pra foder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra foder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Prenos CD O moral de Riacho Fumo Deixa o resto comigo Segura, segura Chama que tá no grale Arroba Devonei Fernandes Eu danço com a nossa fumaça Me abraça num conversível Segura a minha mão Até o radar tirou uma foto Se nós tivesse de moto não pegava não E hoje nós bota pra foder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra foder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Prenos CD O moral de Riacho Fundo Em breve Formazinho e seus teclados tocando em todos os cabaré Boteco do Brasil Prenos CD O moral de Riacho Fundo Segura aí gente, ó É agora Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão Na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você E toco o teclado direito aí rapaz Ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu O amor que me deu Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu O amor que me deu E o que? Divaná Não, não Matilda, na I love you Ei rapaz Prenos CD O moral de Riacho Fundo É um trem bom E ao mesmo tempo é um trem muito Que sofre Mas é bom porque ama Errar é o mano Foi eu quem errei Tá no grale Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas eu tenho a certeza Que no meu regresso Segurei Fábio Neto A mulher tá brigando ali O meu grande amor Vai me perdoar Chama a polícia então Se não der conta Vou voltar pra tudo Que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar Vou voltar pra tudo Que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar E o que? Divaná Não, não Matilda, na I love you Atenção Fábio Neto A sua mulher tá brigando Por gentileza Retire-se você e sua mulher Do meu estabelecimento Sai daqui Cês são muito encrenqueiros Prenos CD O moral de Riacho Fundo Me dá um cu Me dá um cu Me dá um cu Me dá um cu Eu tenho você Me dá um cu Pra eu tomar Me dá um cu Final com, final com Aô, paixão É amor do bar Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há deitado com você Não tá nem aí pra mim 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.